Fala galera, antes de começar eu quero trazer aqui mais um anúncio aí do Team Star Eles estão aí com o aplicativo Fantasy da Copa do Mundo Rússia 2018 Estão patrocinando aqui essa série Então hoje eu vou mostrar para vocês aí 3 goleiros favoritos aí para esse Mundial Lembrando que o link está aqui na descrição, vocês podem baixar gratuitamente Aí esse Fantasy brincar aí também na Copa do Mundo Primeiro link aí na descrição, está totalmente em português, beleza? Vamos aí ao primeiro então que é o Neuer, o goleiro aí do Bayern de Munique Ele aí que é o goleiro mais caro aí do Team Star E com certeza aí você vai precisar de algo em torno de 14 milhões para contratar ele Temos aí também o goleiro de Gea que joga aí na Premier League Ele aí que sempre está vazando a transferência dele para o Real Madrid Não sabemos se vai acontecer ou não Mas ele aí pode levar a Espanha até a semifinal, até mesmo A final é o título do Mundial Mais aí um grande goleiro e vamos até o goleiro Alisson Que será o goleiro aí titular da seleção brasileira O goleiro aí da Roma Eu tenho certeza que ele vai desempenhar aí um bom papel nessa Copa do Mundo Ele que vale aí 9 milhões aí no Team Star E eu acho que é uma boa escolha para quem estiver aí procurando Então vocês viram aí os 3 emblemas dos 3 goleiros E lembrando o Team Star é totalmente de graça É um fantasy da Copa do Mundo 2018 junto com rede social Então dê uma olhada no link, primeiro link na descrição Só para finalizar, vamos lá para o vencedor Que a galera da Team Star sorteou nesse vídeo Foi o Santiago 96, ele foi um aí que baixou o aplicativo E foi sorteado, ele ganhou aí o emblema do Cristiano Ronaldo Podem ver aí o Top Player Ronaldo Então ele já recebeu ali no aplicativo o emblema Se você também quiser aí concorrer ao emblema É só você baixar o Team Star aqui na descrição Tá o primeiro link na descrição E no próximo vídeo você pode concorrer ao emblema como esse, beleza? Então vamos lá mano para o vídeo Fala galera, TV Gamers da área Eu sou o Luiz, vai continuar essa série Do FIFA 18 aqui da simulação da Copa do Mundo Russa 2018 E bora lá mano para mais um jogo aí, o jogo final né Terceiro jogo aqui desse grupo Islândia contra a Croácia Vamos dar uma olhada aqui em todos os grupos Mas no grupo A, por enquanto aí né Por enquanto não, Uruguai já está classificado Uruguai e Rússia O Egito não conseguiu passar aí mesmo com o Salah Então a anfitriã Rússia passa para as oitavas Uruguai ali em primeiro lugar No grupo B tivemos ali Espanha em primeiro E Portugal em segundo Deixando o Marrocos e Irã de fora No grupo 3 ainda, no grupo C Não tivemos aí no terceiro jogo Temos ali a França em primeiro com 6 pontos E a Dinamarca em segundo com 2 pontos E aí chegamos no grupo D Que é o grupo mais complicado A Islândia para conseguir uma vaga Nas oitavas Precisa ou de uma vitória E aí um empate da Argentina Teria que ser um empate da Argentina Porque se a Argentina for para 6 A Argentina tem 1 de saldo É, a Argentina não poderia golear Porque se a Islândia empata Aí a Argentina teria que perder para a Nigéria Aí passaremos ali com 4 pontos Ou se vencermos Vamos passar com 6 pontos Mas aí tem o saldo de gols ali Temos menos 1 A Croácia tem 2 E a Argentina tem 1 Então, mano Para se classificar Sem depender de ninguém Temos que fazer 3x0 Na Croácia Porque fazendo 3x0 Iriamos Pera aí Iriamos empatar ali no saldo de gols Eu não sei Qual seria o critério De desempate Não sei mesmo, mano Hoje ficaremos aí com 2 vitórias Ficaremos, eu acho que é gol marcado, hein Iriamos ali para Para 5 gols marcados E a Croácia ficaria com os 3 ali Se não marcar nenhum gol, né Então, mano Complicadíssimo Mas vamos embora Vamos aqui ver o restante Brasil ali com os 2 jogos 2 vitórias E a Croácia ali E a Sérvia, na verdade Ali em segundo lugar Com 4 pontos No grupo F Alemanha em primeiro E Suécia ali em segundo lugar No grupo G Bélgica em primeiro E Inglaterra em segundo E no grupo H A Polônia ali em primeiro lugar E a Colômbia em segunda Mas, Senegal ali Pertinho, mano Com o mesmo número de pontos Na verdade Perde no saldo de gols Bom, bora aqui então Voltar e vamos lá para o jogo Islândia e Croácia Só uma coisa Diga nos comentários Se vocês preferem Que eu edite o vídeo Que eu corte algumas partes Ou deixe o jogo completo Tá? Vem nos comentários Que aí nas oitavas Eu já faço o que vocês preferirem Beleza? Bom, vamos aqui Vamos de branco Os caras vão de Com as camisas mais escuras Mesmo Uma galera que pergunta Dos uniformes Mano, eu nem ligo Para o uniforme 1 ou 2 Eu sempre coloco Que eu acho que não vai confundir Tá? No caso Branco e esse mais escuro É certeza que não confunde Se eu colocar um azul É, assim pode ser também Vamos assim mesmo Então com os dois Com o uniforme oficial E seguinte Aqui eu coloquei o capitão Que é o Gunarson Então eu coloquei Uma estratégia Uma estratégia Uma estratégia Uma tática Diferente aqui Tá? Eu vou jogar somente Com o Fiborganson Ali na frente E o Sigurdsson Ele vai Eu coloquei ele Na verdade Aqui Vou até mostrar Para vocês Eu coloquei ele Como Eu coloquei aqui O Fiborganson Como um pivôzão Mesmo Para a chegada Do Sigurdsson Que ele vai ser Ataque equilibrado Não coloquei ele Como falso 9 Poderia ter colocado Mas eu não quero isso Senão ele vai ficar Muito lá na frente Eu quero ele Mais equilibrado Mesmo Nessa transição Entre meio de campo E ataque Tá? Então mano É um time bom Colocamos ali Um volante Na verdade Eu estou jogando Com dois volantes Temos aqui O Ralf Edson Que por ele ser gigantão É bem bom Ganhamos as bolas aéreas E o Gunarson Aqui que é o capitão E o volantão Ali principal Primeiro volante Segundo volante O Ralf Edson Temos ali somente O meia Que é o Sigurdsson Mas temos ali Dois pontas Abertas E eu coloquei Esse O Márcio Aqui Coloquei no lugar Do Qual que foi? Acho que foi O Sigurdsson Acho Se eu não me engano Porque ele é muito rápido Então eu vou usar ele No segundo tempo Esse O Márcio Aqui Pra meter correria Pra cima da Croácia Dependendo como vai estar O jogo Beleza? Então eu tentei aí Dominar o meio de campo Pra ficar com a bola E tentar ali Fazer os gols Que precisamos Na Croácia Então bora Aqui voltar E vamos lá Pro jogo Islândia e Croácia É o terceiro jogo Aqui desse grupo Na Copa do Mundo Rússia 2018 Vamos jogar aí Na Rostov Arena Estado que já conhecemos Capacidade Para 45 mil pessoas Inaugurado Em 2018 Feito Para a Copa do Mundo Então bora lá Rostov Todon Bora lá Para o jogo Mais um jogo Aqui pela Copa do Mundo Para essa nossa simulação Para essa nossa simulação Feça aí das duas torcidas As duas seleções Usam azul Então Cristalio ficou totalmente A linha azul De um lado Com faixas vermelhas e brancas E do outro lado também Já que as duas seleções Tem ali Praticamente As mesmas cores Então vamos lá Para os sinos nacionais Beleza Está aí então O hino das duas seleções E vamos lá Lembrando né A Croácia Que perdeu para o Brasil Recentemente Mas tem um time Muito forte A seleção da Croácia Mas vamos lá Quinto muito Esse nosso time também Acho que Acertamos agora Vamos acertar Na terceira escalação Aqui Vamos acertar Mesmo o time Na escalação Foi sem o principal jogador Na segunda Já demos uma melhorada Faltou ali o capitão Agora todo mundo ali E eu sei né Quem pode render o que Está aí então A seleção da Islândia Vamos jogando aí Num 4-4-2 Mas Eu colocaria mais um 4-2-2-2 Porque temos ali Dois volantes Dois Mais ou menos Pontas Um meia E um centro-avante Esse é o time aí Da Islândia Vamos para a seleção Agora Da Croácia Temos ali o goleiro Temos ali Um 4-2-1-3 Nessa seleção Da Croácia Ali com dois Dois volantes Temos ali O Modic Que é O Modic E o Arktik Também né Que são Os dois craques Aí do time Tem também o Manzokic Ali na frente Beleza Vamos lá Vamos lá Para o jogo Da saída Seleção Da Croácia E vamos Dar 90 minutos Para conhecermos Quem vai passar Para as oitavas E penais A Croácia já tem 6 pontos A Islândia tem apenas 3 E mesmo assim Quem vem para cima Primeiro a Croácia Chega bem Ali a marcação Recupera-se A Islândia E sai para o jogo Várias vezes Eu quase falo Finlândia Mas é a Islândia Vem a Islândia Para cima Raul Ferdowson Vai dando Uma ali de ponta Pode mandar no meio Boa bola Tirar O chute Defende Subacique Chega Pela primeira vez Ali a seleção Da Islândia O chute Aprogou E aprogou Boa A defesa do goleiro Vamos para o escanteio A Islândia Vem para cima Levantamento Cabeceia Defende Subacique Começa em cima Ali a seleção Da Islândia Pegar Vamos pegar Deixar o cara Sai assim não Quase eu consigo pegar Eu não vou ler tanto Os nomes dos jogadores Da Islândia Claro Eu não conheço Por número ainda Por fisionomia E eu não vou ficar lendo Senão eu posso me perder Aqui tá Toma Oddy Toma Oddy Vem no cruzamento O gol cruzado E cabeceia Defende ali Aos do goleiro Já dá um bitão Para frente Entrando o pegado Desprotegido A seleção da croata Bola por cima Foi bem ali na marcação Mas é isso Vamos tentar dominar Esse meio de campo Antes ó Os caras estão chegando Muito fácil Saindo do volante Muito fácil Mas tem que sair O zagueiro Para dar o combate E lá vem a Croácia Já vai fazendo fila O Modric Chega Vem na marcação Para tentar Agora é legal O contra-ataque Tentava virar o jogo A bola não chega Ratique Boa bola Vem o chute Vai para fora Quase a Croácia Amar E vamos ter um Vamos ter que colocar Aqui um contra-ataque Esse início Eu esperava mesmo A pressão Da Croácia Mas vamos controlando Boa bola Uma boa bola Segura Manda no meio Chega bem a marcação Volta para a Islândia Abriu bem aqui na lateral Pode tentar o cruzamento Fica complicado Volta atrás Vem no meio O Gunnarsson Vira todo o jogo Para Escularsson Vem carregando Boa bola no meio Conseguiu um bom corte Tenta ali A bola enfiada A bola não chega É nóis hein Só na bola Só na bola O Juiz também achou Tem três aqui em cima Calmou Volta atrás Vem tocando a seleção Da Islândia Bola na lateral Segura Que bom passe Aos Fetson Tira bem da marcação Tenta Volta atrás Tira Ratique A bola ainda é da Islândia Recupera Pode ir esse passe Vem para recuperar A posição De impedimento marcada O craque ali do time Sirursson Estava impedido E estava muito Estava muito impedido Mas já trabalhamos melhor Ficamos ali com a bola Posse de bola Isso que eu quero Não errar passe Não perder essas bolas Aparentemente fáceis Saiu bem na marcação Tem que chegar Deixar chegar cruzando não Vem na marcação Dobrou ali a marcação Recupera O time da Islândia Tentar armar Umas contra-ataques Agora que boa bola Que boa bola Lá vem a Islândia Boa bola aberta Tem mano no meio Pode mandar no meio Vem o cruzamento Passa por todo mundo Chute travado Deu um rebote Tenta chutar A Islândia não consegue Abriu de novo lateral Vem ali o cruzamento Gol É da Islândia É da Islândia Faz o primeiro Olha o chute Olha o chute do chute Descubacique Mais uma defesa do goleiro pro Ata Agora a arma que eu tinha era essa Esperei, esperei o goleiro sair Não saiu Não tinha mais como chutar forte Vamos fechar esse meio de campo Vamos fechar esse meio de campo Vamos fechar esse meio de campo Mas o Kitsch Tira que dá no meio Ali por trás Estava perigoso Ali ele Cara a cara Mas falta Perigosa Marcado pelo Marco Luque Vai vir a cobrança Vai vir cobrança Saiada Passou um Olha o chute Vai por cima do gol Foi lá em Moscou Essa bola É apenas tiro de meta Para o goleiro que já cobra A Islândia vai vencendo por enquanto Não temos o placar de Argentina e Nigéria Mas por enquanto vai dando a Islândia Segura aqui Pum A bola aí sendo passada Ali na lateral consegue recuperar Já vem agora a Croácia Bola na frente Chega bem aos férios Não sei se ele é titular ou reserva Acho que ele era reserva Eu acalotei ele como titular Muito bom jogador Lá vem de novo Boa bola com o Gurdsson Olha o cruzamento Cabeceia É o escanteio Quem chegou ali para tirar foi o Croata Escanteio para a Islândia A Islândia vem para cima Está aí o gol O gol da Islândia O primeiro gol E vamos lá para o escanteio Se Gurdsson Se Gurdsson que dá uma cobrança Quem sabe na jogada aérea Vem a bola Vamos ver quem sobe Tira de la zaga Calmou Calmou não Aí não né Calmou Está impedido eu acho Volta o jogo Tranquilidade Sem se precipitar Isso aí Isso aí Tocando bola Vamos tocando bola Vem tocando Aí a Islândia Tentando achar um espaço Está bem postada ali a zaga croata Na frente Que boa bola Para chegar virando Já e chutando Foi bem a marcação Agora eles vão tentar o contra-ataque ali Vai voltando já a zaga da Islândia Chega Bem ali na marcação Mais uma do Hauss Raul jogando Muita bola Vem a Islândia de novo Segura Não era para ele Não era para ele Tenta ganhar Tenta ganhar de novo Vamos Sobe Boa Segura mais uma Vamos embora Esco Ladsson Segurou Vem tocando bola Já tinha virado Corre Corre para pegar Corre para pegar Isso aí Deu certo Primeira Passou ali Ninguém passou Segura Vem tocando bola A Islândia Agora sim Com bom espaço Agora sim Com bom espaço Manda na frente A bola não passa É escanteio Para a Islândia 38 minutos Está aí o Modric Por enquanto Não fazendo uma boa partida E vamos lá Para o escanteio Escanteio sempre Uma boa chance Para a seleção Da Islândia Sigurdsson Vem ali no cruzamento Vem que sobe Cabeceia Para fora O outro Sigurdsson Chegou cabeceando Quase A Islândia marca o segundo Continua 1 a 0 Vamos Dar recuadinha Agora bem de leve O time Já está no defensivo Está ótimo Bem de leve Porque finalzinho De primeiro tempo Os caras geralmente Vem para cima Vamos polvoar Esse meio de campo Aqui Beleza Deu vantagem Vamos pegar Vamos pegar Até o final Agora Bem Foi bem demais Se recupera a Islândia Para tentar o contra-ataque Agora a bola na frente A bola não passa Manda o equilibrado Agora Passou Passou bem Quem está no meio Ninguém Tem que segurar Tem que tocar no bola Aqui a Islândia Passa na lateral Passou na lateral Chega ali E lá vem a Croácia Já tem tal Último ataque Nesse primeiro tempo Bola ali atrás Vem tocando Passou E passou Bem na lateral Tem que chegar Chega Bem ali Para a marcação Calma agora Isso aí Isso aí Perfeito Mano Sem dar bicão Para entregar Mas também sem Sair igual Uns loucos Mano Estão jogando muito Centrado no que eu preciso fazer Mano Vai embora Sinto falta disso Um cara mais rápido Na lateral Pedido o juiz Está impedido não Está impedido não Vamos chegar Vamos chegar time Muita gente aqui Muita gente aqui Lá vem a Croácia Vem tentando fazer fila Chega a marcação Cuidado com o pênalti Vende ali Raul Gorson Dá aquela ganhada de tempo Agora Está aí Então Final De primeiro tempo Por enquanto Vai dando Islândia Um para a Islândia Sério para a Croácia Mas é aquilo Serra Argentina Ganharam o jogo A Islândia está fora Porque tem Está com o saldo zerado Agora Está com zero De saldo E a Islândia Está com um Então temos que fazer Mais um Para empatar E 3 a 0 Para garantir a vaga Para a próxima fase Beleza Então vamos dar uma olhada Agora Está bom aqui O Bicharson Né mano O Bicharson Bicharson Vamos fazer o seguinte Está meio cansado Deixa eu ver uma coisa aqui Tá bom Beleza Tá Então Seguinte Velho Eu vou mudar ele de lado Eu vou colocar o mano Aqui mesmo Velho O Bicharson Vou colocar na lateral É o overall menor Mas velho Ele é correria É correria Vou até Levar um pouquinho Mais para frente Colocar como PD Aqui dá uma fechada Beleza É isso Bora que voltarem Vamos lá Segundo tempo Por enquanto 1 a 0 Para a Islândia Agora eu vou usar Aquela tática Do contra-ataque Tentar usar ali A lateral direita Tem um cara Que é muito rápido Tentar usar isso Então bola a Islândia Pode abrir o jogo Abre, abre bem Vem no meio Boa bola Boa bola Espera passar Passou e passou bem Recebeu o chute É da Islândia A Islândia Em saldo de gols Vamos ter que ver Esse empate Mas se fizer 3 a 0 A Islândia está Nas oitavas De finais Mas tem muito jogo Pela frente Lá vem aqui A seleção cruata Modric Que vem carregando Coloca ali na frente Vai ser o cruzamento Chega bem ali A marcação E está no contra-ataque Vamos usar o malucão Agora ali Vamos usar o corredor Agora Chega bem ali A marcação Tem que correr mais Espera aí Deixa eu arrumar Esse cara aqui Vou dar uma olhada Funções Instruções Foi defensivo básico Ficaram as laterais Apoio equilibrado Corridas Pode ser equilibrado também Beleza Isso é um contra Tem que se mandar Quase pega Quase pega Lá vem a Croácia Sai bem na marcação Segura Em cima Em cima dele Em cima dele Não deixa cruzar não Não deixa Não deixa Olha o chute Defende Rodolfson Isso aconteceu Agora não Corre com o Sema De jeito nenhum Ao meio Ao meio Ao meio Passou Mas Essa antecipada É nóis É nóis É nóis Olha o seu tamanho Boa Conseguiu para o atirar Sobrou no atique Vai vir o cruzamento Tentei jogar o corpo Ali para cima Consegui tirar bem a tique Lá vem eles Mas no quinto Na frente Defende O rebote Gol Da Croácia A Croácia Diminui o jogo Ai mano Que golzinho sofrido Fez o que fez Na lateral Deu cruzamento Chutou Defendeu O goleiro E o Modic Sozinho Ali chegou no carrinho Para fazer o gol Que coloca a Croácia Viva aí nas oitavas Lembrando que eu não sei O resultado De Argentina e Nigéria Mas se empataram o jogo As duas seleções Aqui E vão estar se classificando Vira o jogo Lá vem a Islândia De novo Do Narsson Bola na frente Boa bola Segurou Tenta ali Bola enfiada Não chega Tem que ter uma calma Agora a seleção Na Islândia Toma calma A Croácia vem para cima Manda o kit Olha o que tem Jogador nosso aí Olha o que tem Jogador nosso É só cercar ali Mano É só Cercar eles Vamos lá de graça Agora para mandar Para o cruzamento Lá vem a Croácia Levantamento Tira de lá A zaga da Islândia Deu o rebote Recupera Fica até o final Fica até o final Lá vem a Croácia De novo Vai tentar o cruzamento Tem dois ali em cima Tirou Puxou para o meio Vai tentar o cruzamento Segura A jogadinha dele Está dando certo Ratinho para o meio Chute Defende Raul Dorson Na defesa Mais uma alteração Ali no time da Croácia A seleção croata Ó Será machucado Meu levantamento Cabeceia Raul Dorson Não, não, não Já tinha apertado Mano Que merda isso Lá vem a Croácia De novo Chute Abra fora Gol Que quase marca Bateu ali no braço Eu mudei de câmera No desespero E foi para fora Escanteio Para a Croácia Ficaram pedindo pênalti Lá vem a Croácia Na pressão Cruzamento Cabeceia Da trave Gol Da Croácia Móbrito De novo Eles empatam O jogo E vão tirando Aí a Islândia Da Copa do Mundo Agora sim A Argentina Precisa perder O jogo Para a Islândia Entrar aí Com esse 1x1 Veio na pressão Aí a seleção Da Croácia Eles fazem o segundo Empatam o jogo E agora Vai ter que ir para cima A Islândia A Eslândia parou de jogar Né mano Segundo tempo Parando de jogar Dizemos um ataque Ali apenas Voltar a jogar a bola Voltar a jogar a bola Boa bola Boa bola no meio Tentando ali A bola enfiada Não chega Não passa Lá vem a Croácia De novo Chega bem agora Na lateral Recupera Vem descendo a Islândia Segura Manda na frente Tá passando Hein mano Caraca Esse zagueiro Tá pegando Todas as bolsas Que eu tento enfiar ali Ah Vem a Croácia 70 minutos de jogo Tem jogo ainda pela frente Caramba Juiz Ela mandou Tudo velado Ali Lá vem eles de novo Cruzamento Rasteiro Chute Defender Raul Jovem Toma a defesa A Croácia Sinto com essa mesma jogada Tá complicada Na lateral Vem o levantamento Cabeceia Ativa De lá A zaga da Islândia Vem pra cima Agora a Croácia Eles querem a vitória Bola na frente Vai tentar o cruzamento Chega bem a marcação Sai tocando Sai tocando Agora a seleção da Islândia Bola lançada Segura bem Passou de novo Passou e passou bem Mandou na frente Mandou na frente Tentou na lateral Que belo passe Olha o chute Defende Estudar Jogadaça Agora a seleção da Islândia Subartin Carina a defesa Tentei mandar no cantinho Ali o goleiro foi bem demais Lá Mais um escanteio Na cobrança Tentou mandar pra área De novo Tira de la zaga No rebote É da Islândia ainda Coloca ali na frente Vai tentar o cruzamento Cruzamento Tira de la zaga Deu rebote Manda pra área Tira de qualquer jeito A seleção croata A Islândia agora vai sofrer Vai sofrer Agora a Islândia no contra-ataque Que foi bem Foi bem já pra recuperar Lá vem de novo a Islândia pra cima Faltou passar alguém no meio Mas aí o cara passou pulando Eu não entendi nada Não entendi absolutamente nada Lá vem de novo a Croácia Modric Vai carregando Marcação em cima Foi nada hein juiz Só deu um soco na cara dele Vai dar cartão Não saindo o Hatik Aí na seleção da Croácia 78 minutos É hora de mexer né mano Agora é hora de mexer E colocar o time pra cima Empate não interessa tanto Então vamos fazer o seguinte aqui Colocar aqui Beleza Jogar somente com o volantão mesmo Um dois ali na frente Agora é o que? É chuveirinho mano Bola aérea Vamos tentar uma boa jogada aí Beleza Vamos tirar aqui o capitão Na verdade eu vou deixar o capitão aqui Vamos colocar Vamos meter um volantão aqui também Dá pra ficar segurado É isso Vamos embora Vamos lá Falta pra Croácia Tá então as substituições Lá na seleção da Islândia Tava vencendo por 2x0 A Islândia foi buscar a Croácia 2x2 Vamos lá pra falta Vem na cobrança Modric Tira Vamos tirar Vamos tirar Sobre o Trampeba Confere Vamos embora Vamos embora Vamos pra cima Lá vem a Islândia Segura e passa Segura e passa Que boa bola É pra fazer agora É pra fazer agora Vem levando o toque no meio Sobra o rebote Gol É da Islândia A Islândia está na frente de novo E foi ele que entrou Foi o corredor Ali que entrou O Márcio A Islândia está na frente de novo A Islândia está na frente de novo Suspiros da Seleção da Seleção da Croácia Conseguiu Conseguiu se recuperar Boa na frente Lá vem a Islândia Segura Olha o lançamento Olha o lançamento Pra ganhar a tira de Nazaga Deu o rebote Olha o chute Gol É da Islândia A Islândia faz 4 a 2 O Márcio que acabou de entrar Entrou no segundo tempo Pra fazer os dois gols da Islândia E colocar a Islândia nas oitavas Eu acho que o resultado da Islândia está nas oitavas de final Vamos ter que esperar Agora é ultra ofensivo Agora é ultra ofensivo Lá vem a Croácia pra cima Não pode deixar Não pode deixar Vamos segurar Vamos segurar Tenta chegar na marcação Não consegue Lá vem a Croácia Modric Mandou na lateral Vai carregando Vem o cruzamento Vamos ver que é stop Tira daí Tira daí É nóis É tiro de meta Comemora a torcida da Islândia Pode estar vindo as oitavas de final Agora é calma esse jogo, hein, goleirão Deu 4 minutos Estou deixando correr tudo mesmo Vamos lá, mano 4 minutos de acréscimo 4 pra Islândia Dois pra Croácia Dá um bicão Vamos dar um bicão Não tem como sair jogando Não tem que ganhar essa bola Não ganha A Croácia recupera Vem trazendo Chega bem na marcação Tá mandando a frente Pra armar o contra-ataque Agora segura Segura bem Tranquilo Faz o giro Manda ali atrás Olha o lançamento Que boa bola Que boa bola Lá vem Lá vem a Islândia Abriu na lateral Abriu na lateral O chute Gol É da classificada Islândia A Islândia está na manhã Vaz em finais da Copa do Mundo O Ormarsson saiu do banco Pra fazer um hat-trick Na Copa do Mundo pela Islândia Islândia A Islândia faz mais Sua história Além de ser a primeira vez na Copa Primeira vez nas oitavas E o jogador que faz o hat-trick Ele saiu do banco Pra marcar três vezes Cinco pra Islândia Dois pra Croácia A Croácia vai tentar alguma coisa Acabou A Islândia está nas oitavas E finais da Copa do Mundo Que jogo Que jogo que tivemos E vamos na colaboração A Islândia está nas oitavas E vamos na colaboração A Islândia está nas oitavas Então a comemoração dos jogadores Da torcida da Islândia Mano Muito merecido Muito merecido Abrimos dois a zero Empataram dois a dois E fomos buscar ali os cinco a dois E quem me xingou Quando eu tirei o cara E coloquei o Márcio Já tira isso E o coletário Mano Três gols do Márcio Islândia cinco Croácia dois Islândia classificada Foi jogão Foi um jogaço Aqui Vamos ali Nota dez É claro Não envia as notas Mas nota dez Para ele A Islândia Classificada Em primeiro lugar A Argentina está de fora Não A Argentina passa Croácia está eliminada Está eliminada Mano Estou sem voz Estou sem voz Deixa um like Nesse vídeo Por favor Porque acabou Até a minha voz Bora dar uma olhada Aqui Nos grupos Em todos os classificados Já tínhamos visto Até Aqui a França Então passando ali A Islândia E também a Argentina E a Croácia Ficando de fora Mas que embolo Esse grupo As três ali Com seis pontos A Islândia passando Com dois de saldo A Argentina também Com dois de saldo E a Croácia O que ela não precisava Era tomar a goleada O único jeito da Croácia Ficar de fora Era levando uma goleada Eles foram lá E levaram a goleada Copa do Mundo É isso Mano Que sensacional O grupo E aí Passou o Brasil Com três vitórias Sete gols marcados Apenas um gol Sofrida É a seleção brasileira Alemanha e México A outra foi a Sérvia Que passou né Alemanha e México Passaram aí No grupo F No grupo G Bélgica e Tunísia E no grupo H Polônia E a Colômbia Agora vamos ver aqui O chaveamento Para as vozes Vamos pegar o Peru né Vamos encontrar aí O Paulo Guerreiro E temos ali então Alguns jogos O Uruguai Passou por Portugal Nos pênaltis né 2x2 Resultado normal né No jogo normal E nos pênaltis Passou o Uruguai 5x4 Argentina Passando pela França 2x0 Para a Argentina Então já temos ali O primeiro clássico Clássico sul-americano Uruguai E Argentina Ali embaixo Teremos Brasil e México Bélgica e Colômbia Agora lá do outro lado Que vai dar ruim hein mano Temos ali Espanha e Rússia E Islândia e Peru E se passaram pelo Peru E a Espanha passar pela Rússia Teremos ali Rússia e Islândia Mano Jogo complicadíssimo Ali embaixo Temos Alemanha e Sérvia Em um jogo E Polônia e Tunísia Podemos ter caído ali Onde está a Alemanha Né velho Ia ser mais fácil Pegar Polônia ou Tunísia Do que Espanha Ou Rússia não A Rússia está mais de boa Mas Espanha é bem complicado Mas bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Deu like O favorito do vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais E vai ajudar a divulgação do canal